Deixa o like no início do vídeo Galera, seguinte Eu estava aqui de boa construindo a minha casa Olha só como que a minha casa tá ficando Já já eu mostro pra vocês Eu tava aqui de boa, mano, só construindo E aí, olha só o que aconteceu, galera Os meus Velociraptors Teve filhotinhos, mano Galera, eu não fazia a mínima ideia Como que fazia, né Pra poder fazer eles terem filhotinhos, mano Eu apenas coloquei os dois Velociraptors macho aqui dentro Junto com essas duas fêmeas E olha só, galera, tem um monte de filhotinhos ali, ó Ué, tem três? Eu pensei que era só dois, mano Tem três filhotinhos E agora eu tô na dúvida Será que esse espaço aqui é grande o suficiente Pra todos esses Velociraptors? Mano do céu E quando eles ficarem adultos Será que apenas um negócio ali de se alimentar é suficiente? Eu não sei, galera Deixa nos comentários se vocês querem Que eu deixe esse espaço aqui um pouco maior Mano, eu fiquei muito feliz, galera Fiquei muito feliz mesmo, porque Isso aqui não foi porque eu quis, mano Eu apenas tava construindo ali e vi ali os filhotes Foi muito legal isso, mano E galera, seguinte Nesse episódio aqui Eu estou pensando em fazer um carro Isso mesmo Eu vou mostrar pra vocês Esse mod de dinossauro tem três tipos de carro Na verdade, são dois carros e um helicóptero Eu acho que são dois Tem esse carro aqui Ele é muito complicado pra poder fazer, galera Tem esse outro aqui Que é um jipe E também tem um helicóptero O helicóptero é muito difícil, mano Então vamos começar pelo carro Eu vou fazer primeiro esse jipe aqui E pra fazer ele É muito complicado Como eu acabei de dizer pra vocês, né? Eu vou começar fazendo Primeiro ele sem essa cor aqui, ó Porque dá pra... Porque como vocês viram aqui, ó Dá pra mudar a cor dele Primeiro eu vou fazer ele brancozinho Desse jeito aqui E pra ficar fácil pra fazer Eu vou fazer na ordem, galera Primeiro eu vou começar fazendo os vidros E pra fazer os vidros, olha só É molezinha E depois eu vou fazer... Ah... Depois eu vou fazer o chassi E pra fazer também é molezinho Então bora lá Eu tenho todos esses recursos comigo Eu vou ter que ir na minha bancada de trabalho E eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês Como é que tá ficando O meu zoológico de dinossauro Eu não sei porque com o meu T-Rex Tá desse jeito aqui, ó Todo nervoso, galera Ele tá muito nervoso hoje Meu Deus do céu, cara Tô com medo até ele chegar próximo da grade ali Tô com muito medo Eu não sei porquê, galera Mas ela tá muito nervosa, mano Olha isso Doideira, mano Sem contar que vocês não viram no episódio anterior Mas nasceu uma vaquinha ali dentro Aí você sabe o que aconteceu com a vaca, né Ok, galera, vamos lá Primeiro eu vou pegar alguns ferros Que tem aqui dentro da minha mochila Deixa eu ver Ah, tem 47 ferros Mas eu acho que... Ah, tem mais ferro aqui Perfeito Botei pegar logo Porque talvez eu vou estar utilizando nesse episódio Agora eu venho aqui E faço o chassi do carro Se eu não me engano É desse jeito aqui É isso mesmo Eu fiz aqui o chassi do carro Agora eu preciso de vidro Será que eu tenho vidro aqui dentro? Ah, não tenho Mas eu acho que dentro da minha bolsa deve ter Deixa eu ver, deixa eu ver Ok, galera Tem vidro aqui Eu preciso justamente do painel de vidro Eu venho aqui na bancada de trabalho Coloco o painel de vidro aqui no meio E coloco o ferro em volta desse jeito aqui E aí eu consigo fazer os vidros do meu carro Agora, galera Eu preciso fazer essa parte aqui É uma parte meio que de couro Eu acho que é o local que a gente senta dentro do carro E é um pouquinho complicado Mas, se eu não me engano Lá na casa do Gol O Gol deve ter sela, mano Então eu vou direto pra lá E, galera O Gol instalou umas câmeras de segurança na casa dele Eu vou lá Vou mostrar pra vocês Olha só, galera Ele colocou umas câmeras de segurança aqui, ó Eu acho que ele tá desconfiando Que alguém tá pegando as coisas dele, hein Ai, meu Deus do céu Tomara que ele não desconfia de mim Ok Eu acho que tem sela Dentro de um desses baús aqui, galera Eu tenho certeza Tinha visto, mano Aqui, galera Tem sela aqui, ó Nossa, tem couro aqui também Vou pegar um pouquinho Vou precisar de um pouco desses couro aqui, o Gol Beleza Agora eu preciso de lã Eu acho que eu tenho lã Deixa eu ver Beleza Eu tenho quatro lã aqui Agora, pera aí Preciso ver como é que faz aqui de novo, né Porque eu esqueci, mano É muito difícil Olha só Tá, é só colocar ferro aqui embaixo O couro Ah, tá, perfeito Vamos lá A sela aqui no meio Os couros aqui do lado desse jeito E eu coloco ferro desse jeito E eu coloco uma lã aqui em cima E aí eu consigo fazer, né Eu acho que é o estofado do carro Agora, galera Eu vou fazer os pin... Não, não vou fazer não Meu Deus do céu, cara Os pinéus é muito difícil Vou deixar por último Mano, os pinéus é muito difícil E eu preciso de quatro Meu Deus Essa parte aqui é bem fácil Eu só preciso de um ferrozinho aqui Vamos fazer o motor Ah, não, mano O motor precisa ir no nether, cara Precisa de quats Ah, não, pera aí Eu acho que eu tenho quats, galera Meu Deus, por favor Ah, eu tenho quats aqui Nossa, que sorte, mano Eu tenho muito quats aqui Ok Eu preciso de tocha de redstone Eu tenho redstone aqui comigo Vou fazer algumas tochas Pronto Fiz oito tochas de redstone Agora é só eu fazer Esse comparador de redstone Vamos lá Eu tenho todos os recursos aqui comigo Quatsu As pedra lisas estão aqui Ah, não, mano Eu tenho pedra lisa aqui no meu inventário Beleza, vamos lá É só eu colocar as pedra lisa desse jeito O quats aqui no meio E colocar as tochas de redstone desse jeito E eu consigo fazer um comparador Agora eu preciso fazer um repetidor E pra fazer é muito fácil É só eu colocar redstone desse jeito Na verdade as tochas desse jeito E uma redstone aqui no meio E aí eu consigo fazer um repetidor Agora eu preciso fazer uma placa de pressão E eu preciso fazer algumas grades de ferro Desse jeito aqui, ó Agora, galera Eu vou fazer algumas tochas Pra mim poder fazer uma alavanca E eu vou precisar também de um caldeirão Fiz a alavanca E agora eu fiz o caldeirão Agora eu preciso fazer um pistão E pra fazer ele é desse jeito aqui Pronto, galera Fiz aqui o pistão Agora eu tô precisando fazer a última parte Deixa eu ver Que é... Ah... Não, tá tudo certinho É só isso mesmo Agora é só eu colocar Todas as coisas desse jeito aqui, ó E pronto, galera Fiz aqui o motor do carro Eu pensei que ia ser difícil Fazer esse motor, mano Mas foi bem de boa Agora deixa eu ver O que tá faltando Galera, agora tá faltando os pneus Mano, os pneus é um pouco complicado Porque eu vou precisar Ir em um bioma Que tem slime Mano, vai dar muito trabalho Mas antes disso Eu vou fazer mais alguns pistões E também eu vou pegar As bolsas de tinta Vamos primeiro pegar As bolsas de tinta Só que é tarde e noite Vai aparecer bichos aqui Deixa eu ver se a minha cama Tá aqui comigo Então eu vou dormir E assim que amanecer Eu vou eliminar uns bichos, né Pra mim poder fazer Pra mim poder pegar A bolsa de tinta Vou dormir aqui mesmo Do lado da casa do Gol Pronto, galera Já amaneceu aqui Agora é só eu pegar A minha cama de volta E galera Primeiro eu vou pegar As bolsas de tinta E pra pegar as bolsas de tinta É bem fácil, mano É só eu encontrar Aqueles povozinhos, galera E aí eu elimino eles Mano, eu tenho certeza Que eu tinha visto Um monte daqueles povos Por aqui Se eu encontrar aqueles povos Eu elimino eles E aí eu consigo pegar A bolsa de tintas E galera Eu passei perto Desses caçadores aqui E eu lembrei que A Gabi Ela vai morar bem aqui, ó Ela já ter limpado Todo esse local aqui Pra fazer a casa dela Depois a gente vai voltar aqui, né Ela vai ser nossa vizinha A gente vai aparecer aqui Pra poder ver Como que tá ficando A casa dela Encontrei Encontrei o povo Bem ali, ó É as Lula É só eliminar todas elas Vem aqui, Lula E toma Toma Aí, pronto Peguei bolsa de tinta aqui Peguei muita bolsa de tinta Ó, tem mais povo Bem ali, ó É só eliminar todos Ah, esse aqui não Caiu bolsa de tinta Mas vamos continuar Pronto, galera Peguei 22 bolsas de tintas Agora, galera Eu vou pegar os slimes E pra minha sorte Olha só Tem um pântano bem ali Se eu der mais sorte ainda Eu posso encontrar slime Dentro desse pântano aí Só que tem um problema, galera Tem um problema muito sério É muito difícil Gerar slime nesse local aqui Na verdade, no pântano Porque os alienígenas Eles atacam os slimes Eu vou procurar, galera Eu vou procurar Todo pântano Quer dizer Quase todo pântano, né Se a gente der sorte A gente encontra slime Tomara que eu consiga encontrar por aqui Porém Se tiver alienígena Provavelmente Os slimes já foram derrotados Mano Eu pensei que era um ali Se eu der sorte Eu vou encontrar por aqui E, galera Olha só que da hora Ali na frente Tá cheio de brachiosauro ainda, mano Que top Ok, galera Vamos continuar Vamos continuar Porque pode ser Galera, encontrei um slime Eu acho que era um slime Ali, tá pulando Um slime, galera Deixa eu ver Mano, tem slime aqui Eita, e tem uns pequenininhos Então, provavelmente É, tem alienígena aqui, galera É como eu falei pra vocês Os alienígenas Olha, tá vendo As bolinhas ali no chão Os alienígenas Eles atacam os slimes Então, eu vou aproveitar E pegar essas bolinhas Daqui do chão Não vou chegar muito perto Porque tem três alienígenas Ali, mano Eita, mano Olha só Bolinha de slime Free Galera, eu vou mostrar pra vocês Olha só Eu vou atrair esse slime pra cá E ele vai atacar o slime Quer ver? Olha, tem mais bolinhas aqui Aí, 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 aí Ele tá vindo na minha direção Ah, mano O alienígena Qual é, mano? Pega o slime lá Pega o slime lá, mano Qual é, mano? Meu Deus do céu, galera Eu não quero sair Mato por um alienígena Beleza Ele parou ali Aí, aí, aí Ele tá vindo Não Toma 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 Toma, espadada Eliminei ele Aí, aí, aí Por que eu tô fritando? É o slime Nossa senhora Ah, mano É slime É alienígena Eu vou sair desse local Sabe? Nossa, mano Fiquei com meio coração Deixa quieto Vou sair desse local aqui Por quê? Por que que eu tô sendo envenenado? Será que é essa plantazinha? É, acho que foi slime mesmo Deixa quieto Eu vou sair desse local Porque esse local é muito estranho, mano Eu já peguei muito slime Peguei 10 Eu não precisava nem disso tudo Eu só precisava de 8 Ui, brachiosaurus Tudo bem Depois eu vou voltar aí Pra poder pegar mais Vamos lá, galera Vamos voltar pra minha vila Galera, eu tive que voltar aqui Eita, mano Olha só Os itens do alien Tá tudo aqui, mano Eita, tem uma armadura aqui É, beleza Eu eliminei o alien Nem peguei as coisas, mano Eu tive que voltar aqui Pra mim poder pegar mais slime, galera Olha, tem umas bolas de slime aqui, ó O slime que tá nascendo Os alienígenas estão eliminando, mano Então eu vou pegar essas bolinhas aqui Eu só precisava de duas Deixa eu ver É, só precisava de duas mesmo Perfeito Vou voltar lá pra vila Pra continuar fazendo o meu carro Pera aí, galera Eu vou usar essa armadura aqui Parece ser muito forte Olha isso Isso aqui é as botas Mano, isso aqui dá poderes Galera Isso aqui dá poderes Olha isso, mano Que bonito, cara Depois eu vou eliminar mais alienígenas, hein Pra poder fazer toda essa armadura aqui Beleza Bora lá Bora continuar fazendo o nosso carro Pronto, galera Agora é só eu fazer esses dois pneus aqui, ó Vou ficar com um sobrando É bom que depois eu faço o helicóptero Agora é só eu pegar todas essas coisas aqui que eu fiz Pra poder fazer o carro Eu acho que é só eu colocar Deixa eu ver aqui Não, deixa eu ver certinho Como é que é Tá, entendi É só eu colocar desse jeito aqui, ó E pronto, galera Temos aqui o nosso Jeep Nosso Jeep Renegade Vamos ver agora se dá pra colocar ele aqui Deixa eu ver, deixa eu ver E... Nossa Senhora Olha só o nosso carro Eita, mano A porta é automática Ó, eu chego perto A porta abre, mano Que top, cara Olha só esse carro, mano Muito da hora, galera Olha isso, mano Combina até com a minha armadura Deixa eu ver Olha que da hora, mano Combina com a minha armadura, galera Olha isso Agora eu sou o caçador dinossauro Galera, muito top Agora, galera Mano Mano, sem muita enrolação Eu já vou inaugurar esse carro aqui, mano Eu vou direto Eu vou ficar usando Deixa eu ver Ah, eu vou ficar usando isso aqui, galera Essa armadura de Nali é bem mais forte, hein Tem uns adicionais ali Muito top Beleza Ok Eu já vou inaugurar esse carro aqui, mano Eu vou inaugurar esse carro aqui Eu vou procurar mais dinossauros por aí Eita, mano Que isso Eu sou muito parmeiro Vamos lá Beleza Olha a galinha na frente Olha a da frente galinha Galera, muito da hora, mano Deixa eu tirar as informações da tela Olha isso Mano Que top, mano É muito legal andar com os carros Ai, meu buraco Quase que eu ia dentro do buraco Galera, quase que eu ia dentro do buraco Eita, olha isso E ele quebra todos os matinhos Ou não Ah, não Não quebra, não Só quebra Ah, se eu não me engano Só quebra É, só quebra os matinhos aqui, ó Nossa, mano Eu vou usar o carro agora Para poder arar Todo o local Olha, fica a marcazinha ali Do pneu no chão E não tem gasolina, né É, galera Não tem gasolina Então eu posso ir para onde eu quiser Eu acho Ei, passei por cima da galinha, mano Se eu não me engano, galera Eu acho Mano, faz um barulhão, moleque Galera, se eu não me engano Tem tipo um baú dentro desse carro E eu acho Que os outros youtubers Também podem entrar dentro desse carro aqui Então depois eu vou chamar um deles Para poder sair em uma aventura comigo Só que agora eu vou Aventurar aí sozinho Ei, vou sair passando por cima das galinhas Tudo Galera, seguinte Eu cheguei nesse local aqui Mano, é muito legal andar com esse carro Só que o problema É que minha mão, olha só Fica cheio de sementes Mas não é isso que eu queria mostrar para vocês Olha o que eu encontrei, galera Eu estou há muito tempo andando com o meu carro Ai, meu Deus do céu Quase que eu fiquei dentro do buraco Olha lá atrás, galera Lá em cima daquela montanha Está cheio de Triceraptos, mano E eu vou pegar um Só que eu estou ouvindo O rugido de dragão do Ice and Fire, galera Então eu vou rápido Vou rápido lá em cima Para poder pegar um daqueles Triceraptos Porque eu quero muito colocar Todos os dinossauros Dentro do meu parque Olha isso, mano Eles ficam em cima das montanhas, cara Que top Nossa, tem um bem grandão lá em cima, galera Ai, não dá para ver, mano Por causa do carro Mano, vocês ouviram isso? Mano, na verdade Não foi um dragão do Ice and Fire Estão eles lá em cima Que estão fazendo esse barulho, galera Nossa senhora, cara Olha que top, cara Veio até a musiquinha Na minha mente, galera Do filme do Jurassic Park, mano Olha que da hora Mano, deixa eu descer aqui Olha isso, mano O barulhão que eles fazem Nossa, aquele ali é muito grandão, cara Aquele ali é gigantesco Olha só os barulhão que eles fazem Galera, eu não sei se eles irão correr na minha direção O que eu sei Ice and Fire Vocês estão ouvindo, galera? Não Esse rugido não é deles, galera É de um dragão do Ice and Fire mesmo Olha, dá para ouvir o batida das asas, mano Um dragãozão do Ice and Fire aqui Beleza, deixa eu ir rápido, galera Eu preciso ser rápido Porque senão Eu não vou conseguir pegar esses Triceraptos aqui Senão o dragão do Ice and Fire Vai ficar me eliminando toda hora Porque ele é muito poderoso E eu ainda não tenho força suficiente Para poder eliminar um Opa, olha, tem um aqui sozinho Beleza, galera Vai ser esse aqui mesmo, mano Eita Aqueles dali estão tomando dano Eita Se eles forem eliminados Eu pego logo eles, galera De alguma forma Eles foram gerados Em um local ali Estão tomando dano, mano Olha isso, mano É só um bug do jogo Ah, não Aquele ali parou de tomar dano Pera aí Será que aquele dali vai ser eliminado? Mano Olha esse bug Que doideira Mano Olha o barulho disso, mano Que bug doido Ok Eu vou tentar ajudar ele Toma uma flechada Eita, não está acertando Aí, ele foi eliminado Ele foi eliminado, galera E não foi eu que eliminei Galera, eu acho Olha só Todas as carnes caíram ali, ó Eu acho que ele não vai me atacar Então, galera Ainda bem que eu não precisei eliminar eles Porque eu acho esses dinossauros aqui Muito daorinha, galera Ainda bem que eu não precisei fazer isso Mas eu iria fazer, né, galera Eu iria fazer Porque eu queria muito um desse aqui Lá no nosso parque Eita, meu inventário está cheio Deixa eu abrir a minha mochila Para guardar essas sementes aqui, mano Pronto Peguei tudo Eu vou tentar pegar todos os ossos Para mim poder fazer aquela moldura, sabe Lá no nosso zoológico Tem mais ossos aqui Oi, dinossaurinho Beleza Você não vai me atacar, não, né Preciso de mais espaço Pronto, galera Consegui pegar tudo Ele está bem aqui de boa, mano Eu acho que ele só não está me atacando Porque ele está sentadinho Eu vou tentar ajudar Espera aí Vou tentar ajudar ele De alguma forma ele foi gerado aqui dentro, cara Olha que estranho Que bug mais doido, cara Vamos aí Porque se eu atacar ele Aí ele vai ficar muito doidão E vai acabar Opa Beleza Eu vou tentar empurrar ele lá para baixo Ok, está dando certo Está dando certo Vamos, vamos, vamos Você consegue Isso, vai Vai, vai Galera, estou ajudando ele Eu acho que está dando certo Beleza Aí, eu consegui Eita, mas por que está tomando dano? Aí, de alguma forma, galera Ele está tomando muito dano Não sei o porquê Aí, aquele dali está doidão Para poder me atacar, mano Ah, ela vai ser eliminada Olha ele Não sei nem ser firme, ó Nossa Fui eliminada, galera Ah, mas não foi culpa minha, né, galera Infelizmente Não foi culpa minha Foi um bug do próprio jogo Então eu vou pegar todo desses ossos aqui Agora, galera Eu vou voltar lá para o meu Eita, cara Esse daqui está doidão para me pegar, galera Aquele dali está muito brabo Deixa eu subir logo aqui, mano Eu acho que ele é o macho Deixa eu correr Ele está pensando que foi eu que eliminei a fêmea, mano Aí, eu não consigo subir Aí, pronto Corre, 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 corre Corre dele Beleza Aí, mano Ele está vindo atrás de mim, galera Corre para o carro Corre para o carro Ele está vindo Corre, corre, corre Mano, eu preciso me alimentar para poder correr mais rápido Vai, 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 vai Entra no carro Acelera Corre, 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 corre Ei, passei por cima dos cavalos Corre desse local, galera Galera, seguinte Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui Mano, eu vou ter um filhotinho de Tricerapito Galera, deixem nomes para colocar nesse dinossauro, beleza? Ai, cara Dragão do Ice and Fire Galera, eu vou ficando por aqui Então é isso E falou Tchau 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 Tchau